Fala galera, começando mais um vídeo, hoje estamos trazendo aqui o pack de garagem aí, do ETS atualizado, na 1.50 aí, então tem, você vai baixar dois arquivos, um é da garagem e o outro é do skinedit, então, você guarda a skinedit, e você abrindo a skinedit, lá tem várias, é como se fosse botar a skin de um mod, né, bota o arquivo da garagem embaixo, e o da skin em cima, quando você for adicionar lá no gerenciador de mods, aí você pode escolher uma skin por vez, tem várias skins lá, tem essa da Guanabara, tem da Itapemirim, tem, acho que tem uns 10, uns 10 skins lá diferentes, botou no Rota do Nordeste, eu botei a da Guanabara aqui, aí você escolhe o, a garagem que você quer usar, e bota ela em cima do arquivo da, aqui, aqui eu perdi do retrovisor ali, né, você bota o arquivo em cima da, da garagem, né, do arquivo de garagem, aí tem garagem, skinedit, aí show de bola aí pra quem, quem quer jogar, saindo de garagem, tal, chegando na garagem, vem show de bola, então vou deixar o link aí do canal, do rapaz aí, que eu baixei lá, você já aproveita dar uma força lá, se inscreve, esse G8 aqui é da Design, tô com a versão beta aqui, é um Volvo, né, e breve tá saindo o 8x2 também, Volvo, já saiu da pré-venda, você já pode comprar direto, eu tava sem internet, não deu pra gravar na pré-venda, então o busão já tá pronto aí, ó, vovão B450R aí, então o mod de garagem vai tá aí, no link abaixo, quem quiser usar, só baixar aí, beleza, vai ser direcionado pro canal do rapaz aí, vamos no mapa rotas do nordeste, é, e lembrando galera, que ele não funciona em mapas que tem garagem, é, personalizada igual RBR, Eldorado, é, rotas Brasil, e não testei no Minas Gerais, mas eu creio que no Minas Gerais também não vai funcionar, a garagem é personalizada, já do próprio mapa, beleza, então é isso aí, se gostou deixa o like aí, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.